Deus criou a terra e tudo que há Depois fez o homem para tudo herdar Herdeiro não teme, pode ser o que for Se de um lado cai mil e de outro dez mil, mas ele é vencedor Eu sou o herdeiro da cura de vida Herdeiro do Pai, tem que viver feliz Eu sou o herdeiro da vida eterna Herdeiro de um trono, isto não é sonho É promessa de Deus Herdeiro do Pai Nova criatura é Morre para o pecado Para Cristo está de pé Quando vem a doença Sabe a fé usar Se levanta do leito Você é capaz de nas costas a cama levar Eu sou o herdeiro da cura de vida Herdeiro do Pai, tem que viver feliz Eu sou o herdeiro da vida eterna Herdeiro de um trono, isto não é sonho É promessa de Deus Eu sou o herdeiro de Deus Eu sou o herdeiro da cura de vida Eu sou o herdeiro da cura de vida Herdeiro do Pai, tem que viver feliz Eu sou o herdeiro da vida eterna Herdeiro de um trono, isto não é sonho, é promessa de Deus Herdeiro de um trono, isto não é sonho, é promessa de Deus Herdeiro de um trono, isto não é?